A Saga do Primo Vermelho Bem, isso aqui é a nova fase do Demolidor, como a própria capa está indicando, a capa da Panini É um novo momento pós o reinado do demônio Que retorna o ship de Zadarski mesmo fazendo as histórias É uma fase, é um momento final do ship tentando amarrar as pontas soltas E trazer um novo direcionamento diferente do que ele estava fazendo até então É meio aquela coisa, é rei deposto, rei vida longa ao novo rei E é o mesmo rei que está fazendo tanto uma fase como a outra E apesar de ter só cinco edições, aqui a gente tem 144 páginas Porque dentro do encadernado a gente tem a edição número 2, que seria o número 2 Mas que faz parte de uma edição comemorativa que é correspondente aos 650 Caso todas as edições fossem somadas desde o primeiro número até o último Então tem uma história um pouquinho maior E também tem, é nessa que tem uma historinha pequenininha da Inocente Que foi uma das roteiristas clássicas na fase dos anos 90 E que inclusive foi publicada aqui no Brasil, republicada aqui no Brasil pela Panini recentemente Bem, essa aqui só para vocês verem a historinha da Inocente É bobinha e tal Que é essa daqui Ela nem faz parte de canologia nenhuma É só para fazer essa marcação de comemoração Tem uma coisa especial também Que são uma arte bem grande Com todas as 650 capas E é divertido ver cada uma dessas capas E ver se você lembra qual delas você chegou a acompanhar Ainda mais se você já leu mais momentos além da Panini Então dá para fazer um cata Dá para fazer um quebra-cabeça procurando as capas conhecidas As da Panini, por exemplo, elas começam já na Elas têm desde a terceira página Deixa eu ver São dois, três, quatro Na quinta, sexta e sétima página Quer dizer, a Panini já está há bastante tempo com quadrinhos no Brasil Já faz 20 anos Já faz mais de 20 anos agora em 2023 Então tem muita coisa O Demolidor teve sorte de ter muitas revistas próprias nessa fase Seja com a mensal, lá quando ele começa naquela Marvel Knights Seja nesses últimos anos, nesses encadernados Mas enfim, essa história, esse novo momento O Demolidor, ele acaba A gente vai ter cinco edições, né? Fazendo essa transição Para outra Para um direcionamento completamente diferente Matt Burdock está morto Está considerado morto para o mundo E quem vai levar à frente É o Demolidor Que é o Matt, mas enfim A identidade do Matt foi morta É o Demolidor Junto com a Electra, eles se juntaram Para recriar a mão Para lutar definitivamente contra o tentáculo Então, essa nova fase Ela vai ser marcada por esse novo grupo Que os dois Que a dupla está criando Para enfrentar o tentáculo E eles vão Tentar reunir pessoas Para fazer parte do novo exército deles Reunir pessoas Significa também invadir uma mega prisão E soltar quem puder Lá de dentro Eles se casam Os dois personagens se casam Fazem todo um ritual da mão Um ritual ancestral Que vai colocar Vai fundamentar Sobrenaturalmente A união dos dois personagens E isso vai inclusive Dar mais poder Não só para os dois Mas para todo mundo Que for da mão Inclusive é capaz de a gente ver Olha só As artes são muito legais A cada momento Mas é bem provável Que a gente vai ver inclusive O Fog Dando porrada em alguém Olha só Um pouco mais As sequências de ação Estão muito legais Eu acho que a arte Está muito Está muito interessante Bem, nesse meio tempo A gente descobre também Quem está por trás Do novo tentáculo Que é Praticamente Uma criatura Vinda do inferno Que é o próprio Frank Keston Aí vai ter um Crossover Demonidor e Frank Keston Atual justiceiro Nessa fase atual dele Que eu ainda não li O justiceiro Eu não estava afim de comprar Mas vamos ver Se eu vou ter que precisar E tem também Um novo vilão Que é um vilão Meio estranho Do Demolidor Olha só Essa aqui A despedida Do Demolidor De Nova York Mas é um vilão Meio estranho Do Demolidor Que na verdade É um anjo É um anjo da guarda Que fala que ele Está Seguindo O Matt Mordok Desde sempre Desde a faculdade Pelo menos E aí ele Acaba Deixando que Coisas aconteçam Boas e ruins Por causa de uma certa Predestinação Isso vai marcar Bastante Vai impactar O Matt Achando que Em toda a trajetória De ele De herói Também Vem De Problemas Vem de mortes Que aconteceram Massacres Que aconteceram Como a explosão Desse trem Por exemplo Que segundo o anjo Vai dar o direcionamento Para o Demolidor Ser o grande herói Que ele está Destinado a ser A gente vai Tentar descobrir Qual que é Desse anjo No geral Acho que Tirando esse personagem O resto Achei bem interessante Tem a volta do Stick Também Como treinador A criação De um mega grupo Da mão Para enfrentar O tentáculo Isso Sempre é Retomado E tal E agora Que o Demolidor Realmente Sendo O líder Desse grupo Ele já foi líder Do tentáculo Agora vai ser líder Desse grupo Para enfrentar Toda essa organização Criminosa Terrorista Que existe Na Marvel Eu acho interessante Até É uma coisa Bem diferente Do que vinha acontecendo Vi críticas Vi o pessoal Reclamando Principalmente nos Estados Unidos Espero Gostar Na verdade Do que vem pela frente Esse início Eu achei bem legal Gostei muito da arte Gostei muito Do roteiro E da proposta E é isso Espero que vocês tenham gostado Também Pelo menos do vídeo E me contem Vocês estão lendo Leram esse primeiro encadernado Gostaram Não gostaram A gente Vai conversando Nos comentários E qualquer coisa Vocês me avisam Se vai melhorar Ou se vai piorar O Demolidor Então Vou ficando por aqui Me sigam nas redes sociais Não roubam Para celular Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos ou quase todos os dias Conhecer minhas novas Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Demolidor E qualquer coisa Da Paninha Vocês encontram por lá Então comprem Bastante ônibus De muitos reais Pela Amazon Para eu poder trazer Várias outras revistas E tal Comprando pelo link Qualquer coisa Que vocês comprarem Ajuda bastante A eu poder A financiar As várias revistas Que eu posso Trazer Para comentar Com vocês Inclusive comentem Que revistas Vocês querem Para eu tentar trazer E além disso Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Que eu faço com a Falha do Multiverso 38 De cores sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz Tem vários convidados Então são episódios Atemporais Porque sempre tem Muita recomendação Procure Spotify, Coreia Ou qualquer outro Agregador de áudio Vou ficando para aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos